Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Estamos aqui para mais um Recriando Cartazes, né Gabi? Eu amei da outra vez. Porque vocês gostaram bastante, pediram nos comentários para a gente voltar. Nós recriamos fotos antigas, nós recriamos cartazes de filmes e aqui estamos nós para fazer a parte 3 com outros cartazes. Não necessariamente cartazes, cenas. Cenas de filmes. A gente assim, a gente propõe, né Gabi? Nunca vai ser a mesma coisa. Para não ficar enjoativo, né? Às vezes é a mesma coisa. Esse provavelmente vai ser. E a gente vai começar então, Gabi. Mas não antes de você deixar o seu like aí para a gente. Clica no botão do like, não esquece. E também se inscrever, né Shi? Muito importante. Se você está aqui assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreve então. Não perca seu tempo. Isso. A primeira cena é a Red. Mingli. 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 Certo, então vamos recriar a cena da Mingli, onde ela está ishi andando. Andando com sua mochilinha. Feliz. E sua roupinha vermelha. Vermelha. E ela é a principal, né? Ela que vira o bicho lá. All right. Bem como a personagem tem cabelo curto, né Shi? Não! Que sem graça. Enganei, né? Na verdade quem fez essa piada foi o Rafa, só que não estava gravando, então eu roubei essa piada para mim. Ah, tem uma peruquinha. Melhor do que cortar o cabelo, né Shi? Lógico. É, não tinha pensado nisso, eu ia cortar mesmo. Sobe. Gente, tá perfeito isso aqui. Rosa, eu olho para ela e falo, Lingling. Ela está enfiando no meu ouvido, Rafael. Deixa eu ver aqui, Shi, essa mão mesmo. Aham. Levanta assim, ó. Isso. E a pasta? Aí a pasta é esticada e você apenas... Não dá para esticar, só se for mais para trás. E aí você simplesmente sorria. Boa! Muito bem! Sensacional! Já foi um! Já gostei. Gostou? Já foi um e ficou bom, hein? Ficou bom, agora a gente vai para o próximo. Próxima criação, recriação. É o que que a gente chama isso? Não sei, vídeo. E o próximo é essa turma aqui, Shi. Nossa, a gente vai ter que fazer papel de cinco personagens? Cinco personagens? Porque é o... Divertidamente. Divertidamente. Esse filme é muito legal. Dá para pegar essa cadeira? Eu estou aqui já achando que é uma bolsa mesmo. Então vamos começar por qual personagem? Vamos começar pelo vermelho, pode ser? Tá, ele está com raiva, né? Tá. Eu vou fazer ele então. Começar com a camisa branca, né, Shi? Camisa branca, Gabi, ele tem uma gravatinha e uma calça. E ele está com raiva. Porque ele simboliza a raiva. Estou lembrando já entrar no personagem. Quando for para fazer mesmo, ele não vai conseguir. E a calça por cima, né? Ah, e ele usa também ela dobrada. Dobrada? É. Vamos colocar aqui a gravata. Isso, Shi. Perda muito. Você fica com raiva, Gabi. Ele fica... É desse lado que ele está com raiva? É. Tem que ser corpo inteiro, né? Está no meu corpo inteiro ali, Shi? Tá. Daí eu vou achatar suas pernas. Precisava gritar? De verdade? Não, não precisava. Tenta ficar bonito. Não, não vai dar certo. Muito bem, Gabi. Certo, esse aí foi o primeiro personagem. Ele já está ali atrás, ó. Muito bonito, muito bem. Já com o efeito do fogo na cabeça. É a Shirley que está fazendo, hein, gente? Meio vermelho. Então se estiver ruim, eu com o pé dela. Então vamos fazer azul agora. Vamos. Minha vez. Já colocamos o óculos. Agora a produção está terminando de arrumar o cabelinho. O cabelo dela é azul. Mas a gente não tem essa peruca nesse formato azul. Então a Shirley vai colocar depois, né, Shirley? Sim, vou. Então agora só falta cair no chão. Isso que é a parte que a Shirley mais gosta. Ó, você tem que ficar com a bochecha encostada no chão. O que está fazendo, gente? Está muito bom, hein, Shirley? É exatamente assim. Beleza, já estamos prontos para o frame, Shirley. Muito bom! Ficou ótimo, Shirley. Pode sair daí. Ai, gente, me ajuda. Vocês podem ver que foi muito fácil fazer isso. A Shirley amou fazer aqui. Mas tem outros personagens. Vamos para o próximo, então. Cadê? Qual que é o próximo? O meu é esse de roxo? Esse aqui, esse é o roxo. Ele tem medo, né? O nariz já está feito. Agora só falta a roupa. Bora, gente! Agora, Gab, é só você fazer a cara do medo. A cara do medo. Ó, mas a foto está mais para trás. Vai, deixa eu ver. Aí depois você vai me deixar roxo, né, na foto? Sim, sim. É? A Shirley que está me guiando. Eu não sei, Rafa. É como se ele estivesse indo para trás, assim, ó. Assim está bom, Shirley? Tá, eu que estou com medo. Vai, Fred. Eu posso fazer barulho? Eu meio sinto melhor quando eu faço barulho. Ai, gente, faz. Maravilhoso, né? Olha só como as coisas estão se formando, pessoal. Agora o próximo, qual que é, Rafa? A verdinha. A verdinha você vai fazer também. Eu vou fazer a verdinha. Nesse momento, estamos colocando a roupa verde na Shirley. Olha, a produção fez essa saia com TNT. Foi incrível, hein? Você pode andar na rua com isso, no shopping. Dá para eu usar assim, né? E a nossa personagem, ela tem o cabelo verde. É, mas aí vai ser depois, porque a gente também não tem tanta verba, assim, para ficar comprando peruca de todas as coisas. Então é melhor colocar no Photoshop. Melhor, mais barato. O lencinho você pode apertar bem, Rafa. Não pode apertar bem nada. Aí você faz carinha de nojo. O pezinho, você viu o pezinho dela aqui, ó? É esse? É, tudo ao contrário. Então é isso. Para trás. Isso. Tá muito bom, hein, Chi? Ah, não, mas a cabeça é para o outro... Calma, foi de novo. Vira mais o rosto para a gente. Isso, garota. Temos mais um personagem, Chi. Meu Deus, gente. Vocês estão me humilhando demais. Não é legal? E agora você vai criar a última personagem dessa foto, Alegria, com o cabelo azul. Temos cabelo azul dessa vez. Para Alegria, tem. A produção vai colocar a peruquinha azul. Segura aqui? Contei igual. Alegria, é você. Não, eu sou tristeza. Perfeito, Chi. Você já está pronta para fazer a sua pose. Eu já estou fazendo. Meu Deus. Vira um pouquinho o rosto, que não é diferente. Para o outro lado, para o outro lado. Pronto para o clique? E nós temos os cinco personagens prontos. Desse daqui, muito bem. Vamos ver o resultado final? Vamos lá, o Gaby. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, não. Ficou perfeito, eu diria, gente. Agora a gente vai para o próximo, Gaby. Sim. E o próximo é... Harry Potter. Essa foto aí que vocês estão vendo. E nós temos nessa foto dois personagens. Três. Meninos. E uma personagem que é a menina. E uma menina. Então eu vou fazer os dois ali. O principal, que é o Harry Potter. E você faz a menina. Eu faço a Hermione, ok. Vamos colocar as nossas capas, então. A capa já temos. A capa está bonita. Bonita, né? Parece que foi retirada do filme original. Sim. Aí tem a varinha mágica? Oh! Esse daí vai ser o Harry Potter? Não, esse é o Rony. Oh, Rafa! Rafa! Está fácil esse. Agora é só fazer o frame, ó. Isso, está assim mesmo. Um, dois, três e... Agora, Gaby, você aproveita que você está com essa capa, que é basicamente a mesma, e faça o Harry. Ó. Isso. Ah, já estou virando no Harry. O Harry já está segurando com a mão esquerda, né? Está ótimo. Está? Está ficando bom. É? Por que estão rindo? Não, nada. De alegria? Ah, com certeza. Não é deboche, não, né? Imagina. Eu nem sei o que significa isso. Não é deboche. Tenho certeza. Aham. Boa? Boa, perfeito. Perfeito. Agora, ó, se eu só apontar a varinha assim, para frente, só que com ela mais alta. A mão aqui, ó. A mão dele, assim, ó. A mão alta, sim. Está aqui, está vendo? A mão, ó. Tipo, ah. Tipo, ah, estou fazendo uma magia. Uma magia. Espera aí, Gab. Tenho certeza que é assim? Essa varinha é mais para cima. Um, dois, três e... Tchá! Ok. Bom, né? Nossa, maravilhoso. Você é bom para fazer os personagens? Agora eu vou ser Hermione. A Shirleyone está quase pronta, hein, Shirleyone? Aí eu fico virada para cá. Deixa eu ver. Sim. Frame. Já temos o frame, hein? Muito bom o resultado. Ficou incrível, hein, Chico? Ficou muito bom. Você está mandando bem no Photoshop, viu? Eu faço tudo de qualquer jeito. Vamos para o próximo, Gab? Vamos. O próximo, o que que tem? Não sei. Desligou o salário e o salário não é meu. Então tá, vamos de Homem-Aranha agora. Homem-Aranha é um personagem muito importante, Chico. Deixa o que eu faço. Claro. A gente não tem a fantasia do Homem-Aranha. Então vamos improvisar, é isso, profissão? Claro, né? Porque não temos algo que a gente vai parar. Nossa, quero ver você fazer essa posição aí, ó. Ah, essa posição eu faço todo dia quando eu acordo, Chico, para me alongar. Aham. Ai. O que é o Homem-Aranha sem a sua máscara, né? Aham. Isso, estica o pé. Esse daqui estica para lá todo. Meu Deus, me ajuda. Assim, né? Mais ou menos. Ai. Isso. Aí a outra mão se ergue para cima. Mais direito. Eu estou tentando, você acha que é fácil? Esse é o que está no chão? Aê. É assim, né? Nossa, que legal. Agora eu sei porque ele usa máscara, para não ver a cara de sofrimento. Isso, fica com uma cara meia para frente, assim, ó. Temos, Chico? Temos. Então vamos fazer agora um outro super-herói, que é o Superman. O Superman. Vamos agora colocar aqui essa fantasia maravilhosa do Homem-Aranha, quer dizer, do Superman, né? Superman. Muito bem feita, por sinal. É original, né? É original, original. Usada no filme mesmo, parece. Não vai rasgar, hein? Não, vai rasgar. Daí tem anos. Segura aí para não cair. Obrigado. Imagina se tem algo em perigo, eu preciso colocar essa roupa para ir lá. Que engraçado isso. E tem a botinha ainda. Caramba. E a capa. E a capa. E a produção arranjou isso, gente? Isso daí era deles, Gabi. Usava todos os domingos. Vocês combatiam o crime assim? Olha, a minha capa, Xi. Que incrível, né? Você se sente preparado para combater o crime? Com certeza. Se você quiser jogar isso aí, eu pego. Ainda bem que não jogou. Porque eu ia pegar na cabeça dele. Até porque isso enganchar em qualquer lugar... Volta aqui, Bobão. Oi, oi, oi. Olha. Você sobe. Ah, porque está meio de cima a imagem, né? Deixa eu ver. Segura a capa dele. Sim. Você segura? Você faz isso, por favor, Mary Jane. Você vai a Mary Jane, tá bom? Mary Jane, o que? Mary Jane é desse filme? Não. Não, a Mary Jane do homem. Ah. É a Louise Lady. Louise Lady. Olha só, colocamos aqui toda a iluminação certinha do super-homem. Vai, agora junta os dois pés. Vamos para o frame, então. Uou! Que resultado sensacional que a Shirley está fazendo lá no Photoshop, hein, Shirley? A gente espera que sim. Agora a gente vai fazer o Bruno do... Encanto. E qual que vai ser a parte... Ah, meu Deus, gente. Vai ser essa daí? Ah. A capa. Porque o Bruno está usando a capa. Vai ficar até melhor que o original, né? Vai, claro que vai. E ele segura um rato, Gabi. Ah, a produção pensou em tudo. Sim. Trouxe ser até um rato. Deixa bem o nariz. Meu nariz é pequeno, não sei se vai aparecer aí. Ah, não, não se preocupe, tá? Isso daí eu nem vou precisar da capaixão. Eu gostei do rato. O rato está ótimo. E vamos para o frame. Aê! Deu certo, mais Uchi. Isso ficou legal. E agora, Gabi, a gente vai para o último, que é o Rio. Clássico. Cena clássica, onde o Rakife... O Rafiki... Está segurando o Simba. O Simba. Para apresentar a selva. E para fazer o Simba, nós temos um personagem especial. Logo mais, vocês verão. Eu, como maquiadora profissional... Ah, isso é verdade. Eu sei que eu estou em boas mãos. Vou fazer aqui a maquiagem. Isso vai ser o Rafiki. A Shirley é maquiadora profissional, ela sabe o que faz, né, Ishi? Sim. Você viu como está a pintura do rosto do... Sim, claro que eu estou vendo. É assim mesmo, né? É. Na barba não precisa pintar, não, né? Porque não sai nunca. Eu não vou pintar mesmo, viu, Gabi? Porque é só uma representação aqui, ó. Tá. E agora... O azul, né? Que é todo o resto do... Opa, cuidado, Ishi. Vai furar meu olho, meu rosto. Aí, eu não gosto como você pega aí, na pálpebra. Oxi. Porque parece que ela é muito fininha. E vai rasgar e pegar o glóbulo. Aê! Está ficando bom? Tá, para mim já está perfeito. Deixa eu ver. Ah, que bonito. Agora entendi os cabelos. O cabelo dele vem até aqui, né, Rafa? Mas eu preciso do meu simbinha. Vou pegar o Simba. Pega o Simba para nós, Ishi. Ah! Ele estava dormindo, olha como ele está. Todo jogado, Gabi, ele é esse. O Mingau não sabemos onde está no momento, mas o Sushi estava ali. Vai ser o Simba? Ah, vai ser o Simba. Sim. Vamos pausar o vídeo para a gente fazer carinho agora no Gabi. Isso, espera um pouco. O Mingau, não é? Pravidades, né, pessoal? Gabi, você sujou ele. Não se preocupe, eu vou apenas apresentar você para toda a selva selvagem, tá? Vou mostrar que você é o Rei Leão. Então vai, Gabi. Eu vou cantar uma música para você se inspirar, tá? Por favor. Ah, parabéns. Não, Gabi, para de beijar ele com essa carona feia Ah, esqueci Vamos nos despedir aqui com o Sushi E aí, pessoal, vocês gostaram desse Recriando? O que é que a gente faça de novo? Escreve aí nos comentários Exatamente, eu gostei, Chi Dá ideia de quais filmes ou cenas vocês querem ver aqui Não esquece, pessoal, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau